Tem gente que quebra a cara porque quer Eu quebro a cara porque gosto É o Natanzinho A forma fria que você me respondia Parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce Com aquele beijo envolvente Você é diferente Até das diferentes E de todas as poucas A sua é outro nível Deitei em outras camas Experiência ouviu Era pra bloquear e eu liguei Era pra piorar e eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Cai, mas se você ligar O Natanzinho te quer de novo É o Natanzinho Fala muito amor Mas nem tanto A forma fria que você me respondia Aparecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce com aquele beijo morrente Olha, você é diferente Até das diferentes E de todas as poucas A sua é outro nível Deitei em outras camas Experiência ouviu Era pra bloquear e eu liguei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso E caí Mas se você ligar Era pra bloquear e eu liguei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Eu caí Mas se você ligar O Natanzinho te quer de novo É o Natanzinho Fala muito amor Mas nem tanto Uuuuh 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 Uuuuh